E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Junior e sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês o deck Dark Lucius em Deck Force 2. Dark Lucius é o único monstro de nível que eu não tinha trazido, não, tinha trazido um vídeo. Na verdade tem mais um, tem mais um, mas é no Deck Force 4. Como todo deck de nível, ele requer level up. E, bom, o Dark Lucius de longe, posso dizer para vocês que ele é o mais difícil de usar. Ele é o mais complicado de usar, ele é muito forte, mas, não forte, ele é muito fraco, mas ele fica forte depois. Mas o jeito de invocar ele é muito difícil, sabe? Tanto que eu preferi por não tentar ficar usando o efeito do Dark Lucius 6 para invocar 8, sabe? Porque é difícil, cara. Nenhum cara é difícil, sabe? Ele é complicado. Então, tá aí, o deck do Dark Lucius é isso, tá? Ele é difícil de usar. Eu usei aquela grita do governante negro justamente para fazer o monstro ficar com zero de ataque para o Lucius conseguir destruir o monstro. Porque ele tem que destruir o monstro para provocar, é igual o Dragon Armada nível 5, mas... Ele tem mil pontos de ataque, ele não tem 2.400, sabe? É complicado. Então, eu consegui trazer. Eu demorei para fazer esse deck. Eu estava querendo trazer há bastante tempo, mas eu estava tentando montar ele de um jeito que funcionasse. Esse foi o jeito que eu consegui. Então, espero que vocês gostem. Então é isso. Fiquem com o vídeo. Lembrando vocês, se inscreverem no canal, ativarem o sininho. Deixarem o like. Aqui tem vídeo de toda quarta e sexta aos meio-dia. E shorts a cada 2 segundos sobre o Curestal de Jiggle e coisas em geral. Então é isso. Fiquem com o duelo. E se inscreverem no canal. . O que é isso? Coelho! 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 Agora é o meu lugar! Minha turn! Tchau! O que é isso? Tá. Lá, eu vou botar! Não, não vou botar! Tá. Tá. Tchau, eu vou botar! Tchau, eu vou botar! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Agora é a sua parte! Toa! Deixar! Deixar! Mão de dois! Vamos! Quase! 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 Nisa, Doro! O que é isso? Então tá aí, vocês viram que tem um suporte pra caramba nesse deck, porque o negócio é complicado, sabe, é difícil você fazer ele ficar forte, eu coloquei até Impacto Meteor de Fada pra ver se dá uma ajuda nos danos, mas é complicado, sabe, é difícil invocar ele, eu sei que hoje em dia deve ter jeitos mais fáceis de invocar o Dark Lúcio, mas em geral ele é complicado, inclusive o Dark Lúcio provavelmente vai aparecer no próximo short, provavelmente, porque eu vou continuar as curiosidades sobre o Guerreiro Diegrafer, que eu tive no primeiro, porque o Dark Lúcio também envolve nisso, então o Dark Lúcio tem envolvimento com o Guerreiro, diretamente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, lembre-se de se inscrever, deixar o like, deixar o sininho, tem vídeo aqui cada segunda e sexta ao meio-dia, e shorts a cada duas segundas eu inverti a minha frase, nossa, tem um barulho de arrastão agora aqui em cima, na casa de cima aqui na minha, bom, então é isso, espero vocês no próximo vídeo, eu sou o Yuno e tchau, até o próximo vídeo, falou! Tchau, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri